Música Muito bem, começou! Galera, é o seguinte, hoje especial de sábado na pilha Como já era de costume, né? E pra fazer um som com a gente Essa banda que veio de longe Lá de Caçador, meio oeste Então com vocês, Sexperiência E daqui a pouquinho a gente conversa com eles Manda ver aí! Música Um cigarro, outra cerveja E você que não me beija Temos tempo pra pensar Nossa hora vai chegar Eu morro toda noite com você Você diz que eu sou um chato Fé no saco, é tardar Quando quer se divertir Vem me ligar pra sair Eu morro toda noite com o pé Música Tem que não esquentar Não é vazio ação Eu não amo você Mas quase não De tensão Vem que eu te conheço E sei que você quer E se não tem Então guarda do meu pé Eu sei que você é gostosa Garotinha, garotinha fogosa Com seus pais é uma atriz Com a galera metriz Eu morro toda noite com você Diz que eu não valho nada Diz que eu não valho nada Do meu cabelo Diz que eu não valho nada Quando bebe fica louca Quer dançar e tirar roupa Morro toda noite com você Música Eu sei que você quer E se não quer então guarda do meu pé E se não quer então guarda do meu pé E se não quer então guarda do meu pé Música Música Tá aí Sexperência direto De caçador meio oeste catarinense Cara como é que vocês resolveram montar essa banda Há dois anos já na estrada né Lá naquela região o que tá na moda hoje é o sertanejo Na verdade lá é que o pessoal de lá é um pouco mais velho sabe Daí o pessoal gosta mais de sertanejo Mas tem galera que gosta de rock'n'roll pra caramba Tem muita gente que gosta de rock'n'roll Tem bastante E vocês começaram há dois anos né Dois anos Foi sempre essa formação assim desde o começo Não mas a gente só trocou o baixista O baixista novo caçula Leonardo Não mas ele já tá há um bom tempo Já tá o que? Já tá mais de um ano? Tá mais de um ano Ah então já tá valendo né O outro ficou uns seis meses eu acho né Legal cara Pô primeira vez que vocês estão aqui em Munapilha Como é que é pra vocês assim Vira Florianópolis Participar de um programa de televisão Como é que é pra vocês assim Pois olha cara Dois anos de banda cara Muito show de banda Tô sabendo que a galera lá de De caçador Tá toda ligada na internet Através do site da TV E aí galera estamos aqui Um abraço pra galera aí Parou a cidade né cara Parou a cidade Ainda vou conhecer caçador Tenho amigos lá inclusive Galera de caçador aí ó Manda ver E a galera aqui Presença honrando a cidade É isso aí Dois anos de trabalho Já lançaram um EP Já lançamos um EP A gente tá pensando Sabe Em ver Algumas coisas Pra gravação de mais músicas Mais clipe Mais pra lançar mais coisas Sabe Que eu acho que é importante né Mostrar o nosso trabalho Pra Pra essa galera que gosta de rock and roll Pra quem gosta de rock and roll Bom Daqui a pouco a gente conversa mais com eles Vamos mostrar então Esse trabalho que vocês querem mostrar aí Mais rock and roll Pra galera que tá em casa Alô caçador Alô Santa Catarina Vamos lá Galera aí Seca experiência A estrada que me leva Já não sei o que fazer Chora querida E doce lá O mundo é feio pra você O vento bate em seu rosto Já não sei o que fazer Com você Yeah 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 Pois que ele fala E como Sentimentos Pra esquecer No meu mundo em preto e branco Eu só penso em você Solta sua mão da minha Vamos caminha sozinha O inferno é doloroso Não quero ficar Não quero ficar mais nascente Não lhe deixo sozinha Quero ficar só com você Com você Chora querida E doce lágrima O mundo é feio pra você Vento bate em seu rosto Eu já não sei o que fazer Com você Chora querida E doce lágrima Mundo é feio pra você Mundo é feio pra você Vento bate em seu rosto Eu já não sei o que fazer Com você Yeah 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 Tá aí na fila de volta E ao som aí da galera Da Seca Experiência Tá aqui hoje no programa Galera lá do meio oeste De Santa Catarina Lá de Caçador Essa música tá tocando Se começar o programa Já tem um clipe inclusive Que tá no telão aqui né Nossa música de trabalho É música de trabalho E esse clipe foi gravado Lá mesmo em Caçador Foi gravado em Curitiba Pela Chave do Som A produtora que convidou a gente Ela fez um documentário Sobre as bandas De rock independente Aí cada banda ia lá Gravava o clipe Dava o seu depoimento Aí a gente gravou Todo mundo tá acessando Tá bem legal Tá legal mesmo Quantos acessos já teve no YouTube? Você tem essa informação Cara no YouTube? Natanha No YouTube tá Na média faz o que? Faz um mês e meio Tal acho que é a última vez Que eu vi 720 acessos Tá bom Tá bom Tá legal Não é tudo com nossa família não Tem gente que não conhece Que tá vendo Agora a cidade inteira De Caçador vai bombar no YouTube Pra ver o nosso clipe Morro toda noite Legal cara Maravilha E tem previsão de vir outro clipe por aí? Pois olha A gente tá vendo Se junta verba né cara Se é banda independente O problema é que a gente tem que fazer tudo Com os nossos esforços Sabe Daí Uma hora dessas A gente consegue juntar grana certinho Grava isso O que vocês fazem Além de tocarem na banda Assim lá em Caçador Trabalho e estudo? É Infelizmente trabalhamos Mas é bom É legal Tem que ganhar dinheiro Trabalha com o que Eu vendo gás com o meu pai O cara é vendedor de gás Precisou de um gás Meu querido Na sua casa Liga pra ele né Liga pro Cândido